Vem tomar uma ginginha Traz até o tuc-tuc Vem rezar pelas alminhas Em Lisboa colada a estuque Vem desfilar na avenida Com o teu santo padroeiro Madra com alfama e bica Ao despique no terreiro Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã Vem rever a liberdade Da avenida traz o charme Revisita a flor da Lis Traz-me um beijo por um tris Quando Lisboa se enfeita E o turista fica à espreita De uma luz que se enfeita De um mistério que já não há Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã Fado, marcha, zuco, morna Forra, frevo, eletro, panque Vem de backpack e trolem Na Lisboa de amanhã No teu falo Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk